Hoje eu não quero confusão, vou ligar pro Lucas e dizer que vou dar um passeio. Bom, disse pra ele que você tá se sentindo bem, pra ele não se preocupar. Oi, Diaco. Tudo bem? Tudo. Diaco, por favor, avise o seu Ivan que eu e a dona Cláudia vamos sair, tá bom? Pois não, com licença. O importante é que eu quero ver a minha filha em paz. É, eu não tô entendendo, Tio Zé. O que que o senhor quer que eu vá visitar a minha filha justo agora? Não, isso não é nada, isso não é nada. Sabe o que é? Eu tinha vontade de visitar ela mais uma vez hoje e não queria vir sozinho, não? Que melhor pra levar senão o papai dela, hã? Não sei não, hein, Tio Zé. Desde onde que o senhor tá com os papos meio esquisitos aí, fazendo mistério? Ah, vai, 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 não é nada, isso não é nada. Vamos entrar, o senhor faz favor, hã? Lá dentro o senhor se porta bem, hã? Vamos. Não, vocês estão ficando levados de barra. Eu acho que são muito chaves. Fizeram muito bem, Lalesca. Ai, sem incentivo, olha, coisa. Ô, boa tarde. Opa, que coisa linda. Mamãe e filhinha juntos, né? Agora chegou o papai, olha. Coincidência vocês estarem aqui. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Tio Zé. Oi, oi, oi. Tio Zé, você veio outra vez? Ai, 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 eu venho outra vez. E você, como está? Tio Zé já veio duas vezes hoje, mãe. Então, de manhã eu venho e agora venho acompanhar o senhor Geraldo. Papai estava com muita saudade de filhinha. É, estava sim. Dessa vez não deu, mas a próxima vez que eu vier eu vou te trazer um presentinho, tá? Mamãe já trouxe bala. Você traz chocolate. Vamos sentar com todo mundo. Ah, sim. Vamos conversar com uma família. Isso, minha filha. Senhora, senhora como está, filho? Bem, Tio Zé, estou bem. Sabe o que Lalesca falou para mim? Não. Que a coisa que ela mais quer no mundo é uma casa bonita, hein? Pois um dia, minha filha, você vai ter a casa mais linda do mundo. Viu, filho? E então? Está feliz? Olha só. Está com o papai. Está com a mamãe. Eu estou muito feliz. Se a senhora tem, assim, uma tempinha, a senhora pode passar em casa e eu quero falar com a senhora. Está bom, Tio Zé. Está. É, e eu tenho pensado muito em Lalesca, sabe? O senhor sabe que eu fui lá duas vezes esse hoje. Ela está bem, Tio Zé? Não, está bem. Ela está bem. Eu que fico triste de vê-la assim tão longe, não? Eu estava pensando, sabe? Estava pensando e a senhora, sabe, eu descobri um jeito de Lalesca sair do orfanato. Tem jeito, sabe? Isso tem jeito. Que jeito, Tio Zé? Tem jeito. Sabe, eu até falo com a dona Miriam, não é? Tem jeito. Se o senhor juiz ficar sabendo que Lalesca tem uma casa, assim, de verdade, de verdade mesmo, ele deixa ela vir. Casa? Sim. Com a mamãe, com filhinha, com o papai. Papai. Tio Zé, conta pra mim, onde é que o senhor está querendo chegar? Uma casa. Sabe, uma lar, uma casa, assim, uma casa com senhora, com Lalesca, com senhora Geralda. Sabe, se a gente juntar a família toda, isso vai dar certo. O que o senhor acha da minha ideia? Eu e Geraldo juntos outra vez. Eu me vejo lá.